Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline e hoje falaremos sobre uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil a região metropolitana de Belo Horizonte população estimada 6.443.304 habitantes a região metropolitana de Belo Horizonte é composta de 50 municípios já inclusos os municípios do Colar Metropolitano que são os municípios adjacentes à região metropolitana começamos com Fortuna de Minas o município apresentou 2.947 habitantes em 2019 Taquaraçu de Minas apresentou 4.077 habitantes em 2019 Funilândia apresentou 4.349 habitantes em 2019 Moeda apresentou 4.919 habitantes em 2019 São José da Varginha teve uma população estimada em 5.004 habitantes em 2019 Nova União, 5.725 habitantes em 2019 Rio Manso, população estimada 5.832 habitantes em 2019 Bom Jesus do Amparo, população estimada 6.083 habitantes em 2019 Iauma, população estimada 6.271 habitantes em 2019 Confins, população estimada 6.730 habitantes Bom Fim, população estimada em 2019 6.868 habitantes Florestal, população estimada 7.461 habitantes em 2019 Belo Vale, população estimada 7.715 habitantes em 2019 Baldim, população estimada 7.826 habitantes em 2019 Capim Branco, população estimada 9.754 habitantes em 2019 Rio Acima, população estimada 10.312 habitantes em 2019 Prudente de Moraes, população estimada 10.733 habitantes em 2019 São Gonçalo do Rio Abaixo, população estimada 10.920 habitantes em 2019 Itatiaio Sul, população estimada 11.146 habitantes em 2019 Itaguara, população estimada 13.358 habitantes Mário Campos, população estimada 15.416 habitantes em 2019 Raposos, população estimada 16.354 habitantes em 2019 Jaboticatubas, população estimada 20.143 habitantes em 2019 São José da Lapa, população estimada 23.766 habitantes em 2019 Juatuba, população estimada 26.946 habitantes em 2019 Matheus Leme, população estimada 31.086 habitantes em 2019 Santa Bárbara, população estimada 31.324 habitantes em 2019 São Joaquim de Bicas, população estimada 31.578 habitantes em 2019 Barão de Cocás, população estimada 32.485 habitantes em 2019 Sarzedo, população estimada 32.752 habitantes em 2019 Matozinhos, população estimada 37.820 habitantes em 2019 Brumadinho, população estimada 40.103 habitantes em 2019 Igarapé, população estimada 43.045 habitantes em 2019 Caeté, população estimada 44.708 habitantes em 2019 Itabirito, população estimada 51.875 habitantes em 2019 Pedro Leopoldo, população estimada 64.258 habitantes em 2019 Lagoa Santa, população estimada 64.527 habitantes em 2019 Esmeraldas, população estimada 70.552 habitantes em 2019 Itaúna, população estimada 93.214 habitantes Pará de Minas, população estimada 93.969 habitantes em 2019 Nova Lima, população estimada 94.889 habitantes em 2019 Vespasiano, população estimada 127.601 habitantes em 2019 Sabará, população estimada 136.344 habitantes em 2019 Ibirité, população estimada 180.204 habitantes em 2019 Santa Luzia, população estimada 219.134 habitantes em 2019 Sete Lagoas, população estimada 239.639 habitantes em 2019 Ribeirão das Neves, população estimada 334.858 habitantes em 2019 Betim, a terceira cidade mais populosa da região metropolitana Possui em 2019 439.340 habitantes Contagem, a segunda cidade mais populosa da região metropolitana Apresentou 663.855 habitantes Belo Horizonte, a cidade, sede e capital de Minas Gerais Apresentou uma população estimada em 2019 2.512.070 habitantes E aí turistas, gostaram de saber quais são as cidades que compõem a região metropolitana De Belo Horizonte? Se você gostou, deixa um like Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se e ative o sininho Ah, e não deixe de participar das nossas enquetes toda semana aqui no canal Um grande abraço e até o próximo vídeo!